Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e nossa aula hoje é a língua portuguesa. Roteiro, textos saltimbancos, substantivo coletivo, emprego do LIU. Os saltimbancos. Os saltimbancos é uma peça de teatro. Você já foi ao teatro alguma vez? Já esteve no palco encenando alguma peça? O texto a seguir faz parte de uma peça de teatro musical chamada Os Saltimbancos, inspirada no conto Os Músicos de Brim, dos alemães Irmãos Grimm. Os personagens da peça em língua portuguesa são um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha. Aí no caso dessa peça aí, o saltimbancos. Teatro é uma arte em que o ator ou um grupo de atores ensinam para o público uma história. Então pode ser uma história engraçada, uma história triste. Então ela pode ser encenada por esses profissionais, mesmo que sejam esses amadores, atores. Existem diversos gêneros teatrais. E os principais são a comédia, que é aquela que geralmente as pessoas riem, o drama, que geralmente as pessoas choram, e a tragédia. A tragédia é triste, é um texto triste. E aí nós vamos ver a encenação, essa encenação dos saltimbancos começa com a música Bicharia. Os jumentos sozinhos no palco dizem. Então aqui nós vamos ver só a fala do jumento. Então o jumento diz. Eu, eu sou um jumento, não sou bicho de estimação, não tenho apelido, não tenho nome, nem estimação. Sou jumento e pronto. Na minha terra também me chamam de jegue. E me botaram para trabalhar na roça a vida inteira. Trabalhar feito jumento, para no fim, nada. Minha pensão, nenhuma cenoura. Acho que é por isso que às vezes me chamam de burro. Eu não me incomodo. Mas outro dia eu estava subindo um morro com 500 quilos de pedra no lombo. Estava ali, subindo. Quando um sujeito falou assim. Mas que mula preguiçosa sou. Fui ver. E a mula era eu. Aí eu parei. Mula? Ah, é demais. E resolvi dar no pé. Tomei a estrada que leva à cidade. E fui seguindo naquela humilhação. Naquela escuridão. Naquela solidão que nem sei. Não só disso não. Mas me deu uma vontade muito grande. De chorar e chorar e chorar ao soluço. O texto é Sérgio Bardotti. Os saltimbancos. A tradução e adaptação é de Chico Buarque. E a música é de Luiz Henrique, São Paulo Global. Aí nós vamos lembrar do texto. Ouvimos e vimos o texto. Agora vamos ver o que a gente lembra desse texto. Primeiro eu quero perguntar a vocês. Vocês conhecem essa peça? Já leram o texto? Já assistiram a encenação? Então. Aí é uma resposta que só vocês podem responder. É uma resposta pessoal. Sérgio Bardotti é um compositor italiano. Autor desse texto. E quem foi que traduziu e adaptou o texto para a língua portuguesa? Então está logo abaixo do texto está essa citação. Que foi Chico Buarque. Alguém também fez a trilha sonora. Quem? Vamos lá. Luiz Henriquez. Releia a fala do jumento. Você acha que ele está contente com a vida que leva? Por quê? Então. Será que um animal que não tem apelido, não tem nome, não tem estimação, está satisfeito com a vida que leva e ainda trabalha na roça pegando 500 quilos de peso no lombo? Vamos refletir sobre isso. Vamos ver se ele está satisfeito. Não está. Ele está descontente com a vida que leva. Por que ele está descontente? Porque ele diz não ter nome, não ter apelido, nem mesmo estimação. Outro motivo é que ele foi colocado para trabalhar na roça a vida inteira. Então como que poderia estar satisfeito, não é? Então aqui nós temos um fragmento do texto. Dois fragmentos do texto, não é? Aliás, um e o outro repetido. Mas outro dia eu estava subindo um morro com 500 quilos de pedra no lombo. E aqui no outro retângulo nós temos... Mas outro dia eu estava subindo um morro com um monte de pedras no lombo. Então esse monte está se referindo a 500 quilos de pedra. Então não quis falar 500, falou um monte. Vamos ver aqui. Com os substantivos coletivos podemos simplificar os nossos textos. Observe este caso. Dei um ramo de flores de presente para minha mãe. A frase aí ficou uma frase extensa. Agora veja. Dei um ramalhete para minha mãe. Então aí a gente já tirou o de flores, o ramo de flores. A palavra ramalhete sozinha contempla essa informação. Então o substantivo coletivo é a palavra que no singular indica um conjunto de vários elementos da mesma espécie. E aí nós vamos ver uma lista de alguns substantivos coletivos. Aqui nós temos séculos, 100 anos. Revoada, aves. Então a palavra revoada sozinha já indica que são várias aves. Penca, de bananas. Alfabeto, letras. Cardume, peixes. Constelação, estrelas. Turma, amigos. Plateia, espectadores. Ninhada, pintinhos. Matilha, cães. Alcateia, lobos. Boiada, bois. Enxame, abelhas. Década, 10 anos. E a esquadrilha pode ser de navios ou de aviões. E aí a gente vai para a atividade, para ver o que entendemos até aqui. Complete as frases com substantivos coletivos. O da língua portuguesa é fácil de ser memorizado. Então, de acordo com aquela tabela que foi vista e de acordo com o exemplo que foi dado antes, dá para a gente descobrir que palavra aqui representa, completa essa frase. Então vamos ver. O alfabeto, que nós vimos lá naquele banco de palavras. Na, muitas pessoas aplaudiram a peça. Então, em um ambiente aí, muitas pessoas aplaudiram a peça. Então vamos ver que palavra. Então, na plateia, num ambiente, num teatro, as pessoas que assistem uma peça ou um filme, nós chamamos de plateia. Então, na plateia, muitas pessoas aplaudiram a peça. Para se divertir, a turma foi ao teatro. Vamos ver que palavra aqui, que substantivo coletivo, completa essa frase. Então, para se divertir, a turma foi ao teatro. Aí nós vamos para a ortografia, que hoje é o L e o U. Leia essas palavras observando as letras destacadas. Para escrever corretamente as palavras com L ou com U, a gente tem mesmo que ler. Por quê? Das duas maneiras, o som é muito parecido. Como você vê aqui, carripel, degrau. Mas se tivesse ali, por exemplo, carripel, troféu. Então, o som não dá para a gente ver se é com L ou se é com U, porque o som é idêntico. Agora, o que é que vai fazer você aprender a escrever essas palavras? Lendo. Se você ler muito, você vai aprendendo a escrever essas palavras. Aqui nós damos um banco de palavras para que você leia. Mas você pode ler na internet, você pode ler em livros, você pode estar sempre treinando a leitura e a escrita dessas palavras. Porque só o treino mesmo vai fazer você aprender a escrever essas palavras. Alça, avental, cordel, pedal, balde, alfinete, palmeira, final. Aí a gente vai para o outro lado. Automóvel. O automóvel, a palavra automóvel aparece tanto U como L, né? Porque é AU. A gente fala AU. É com U. Móvel. O VÉU é com L. Então, automóvel, ouvir, saudade, audição, pauta, mingau, autêntico, fauna. Dentre outras palavras, né? Aí só mesmo a leitura, o treino é que vai fazer você perceber quando é com L e quando é com U. Aí aqui a gente tem a atividade. Complete as palavras com L ou U, né? Palavras que estão presentes naquele banco de palavras. Então, aqui a gente tem a avental. Vamos ver se é L ou U. L. Aqui nós temos palmeira. L. Saudade. É U. Fauna. U. Audição. U. Alfinete. L. Final. L. Cordel. L. Então, aí tem que ser mesmo leitura e treino. Aí nós vamos para a conclusão. Hoje nós vimos uma peça de teatro, né? O saltimbanco. E que em uma peça de teatro os personagens podem ser... Nesse caso do saltimbanco, os personagens são animais. Mas as peças de teatro têm também onde os personagens são pessoas. Vimos também o substantivo coletivo, que é um substantivo que ele, estando no singular, ele indica vários seres da mesma espécie. E vimos o uso do L ou U, que aí tem que ser mesmo leitura e treino, para que você aprenda a escrever essas palavras utilizando essa ortografia de hoje. Aqui nós temos nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e, principalmente, tenham aprendido. Até a próxima! E aí